Vamos dar continuidade aqui ao nosso jogo, tá? Eu tava dando uma volta aqui, eu tava procurando, na verdade, uma... Como que é o nome? Castor? Não, não é Castor. Alontra? É Alontra, eu acho que é Alontra. Pra gente poder farmar pérola sílica, né? E pérola negra. E tava aqui, pá, e achei um escorpião, cara. Tava dando uma volta aqui, acabei achando um escorpião. Vamos ver se a gente consegue domar ele aqui. Deixa eu ver quanto tá aqui. Vamos ver se dá, né? Uou! Sabia que era tão rápido assim. É, tá indo de boa aí. Vamos ver se eu consigo levar ele também lá pra casa, né? Não sei se dá pra levar ele voando, sei lá. Deixa eu ver aqui. Escorpião, esse aqui... Tem cela. Olha. Pago de terror. Cara, por um momento eu acabei brisando, hein? Peraí. Peraí, o que eu tô procurando, cara? Cela de escorpião, né? Bola avançada, motor, mira laser. Já passou, já faz um tempo. Bom, cara, peraí, que daqui a pouco eu vejo isso. Peraí, vamos tentar fazer outra coisa. Aguenta aí, garotinho. O monoscorpius. Pegamos um escorpião, garotão. Peraí, meu querido, que o negócio tá aqui patente. Relaxa. Nossa senhora, ele faz um barulho muito estranho. Que nível você tá? Ah, também nível 2, por isso. Eu tava achando estranho que foi rápido. O que é isso aqui? Ah, o ubo de escorpião. Isso aqui é bom pra fazer carne seca, né? Pra usar pra fazer carne seca? Enfim. O que é aquilo dali? Tá bom, se você quer vir pra cima. Deixa eu ver, fala. Pra fibra e palha. De fibra também. Deve ter pego já, né? Preciso fazer um posto avançado aqui, mano. Fica mais fácil. Garotão, relaxa. Será que dá pra eu te levar? Para de me seguir. Peraí, onde você vai? Tá querendo morrer? Mano. Ele é bem rapidinho, hein? Você para de me seguir. Você fica suave aí. Calma, relaxa. Isso, grandão. Onde você vai, mano? Ah, tá. Você vem cá. Passa um milagre pra mim, vai. Vai. Aí, peguei. Vamos tentar voltar pra casa. Deixa eu lembrar onde é. Eu acho que é pra cá, né? Eu acho que é descendo por aqui. Eu não sei. Ah, não. É do outro lado. Peraí. Aqui é a luna. Você vê que eu tô sabendo das coisas. Eu acho que é pra cá. É, pra lá. Pro outro lado. Tá gastando muita estamina? Provavelmente deve estar gastando, mas... É, tá gastando pra caramba, na verdade. Bichinho aqui não é leve, não. Ai, saco. Pentei, garotinho. Tinha que fazer uma base mais pra cá, aqui pra cima da montanha, cara. Fica bem legal uma aqui, não é? Fica da hora. O suado só é fazer, né? Difícil, né? Fazer. Fica transportando. Tem um monte de dinossauro pra cá, que é muito melhor, saca? Só que ficar transportando, mano, aí é um complicado. Relaxa aí. Quando relaxa aqui. Já foi, garotão? Só não se mata aí, não. Já foi também. Isso, faz aí o que você quer fazer. Tá... Tô recuperando a estamina. Não dá pra sair aqui sem a estamina, né? Fica difícil. Eu acho que é pra lá. Não acho não. Tenho quase certeza que é pra lá. É pra lá mesmo. Não deixa só o escorpião pra lá. Eu vou falar escorpião, cara. Porque pulmonoscorpios é difícil, né? É reto aqui, mais ou menos. Depois eu... Uma boa ideia isso daqui que eu falei pra vocês. Depois eu vou fazer uma base pra lá. Que ia ficar bem melhor. Uma, outra, né? Eu ia até lá e ir lá. Vamos arrumar a base que eu tô no momento. Tá muito bagunçado. Tá sendo cedo, cara. Tá sem nada, na verdade. Eu tirei. Eu tava tentando fazer algumas melhoras, né? Algumas mudanças. Nossa senhora. Bagunçou tudo. Esse baixinho aqui, ele tem que... Né? Ficar tranquilo. Porque ele tá com o nível bem baixo. E a dificuldade, cara, aqui pra domar escorpião. Cara, é ter que usar carne podre, né? Ele só come carne podre. Ele não come carne normal. Então eu tenho que deixar apodrecer pra usar. Ainda bem que eu tinha 100 carnes podres, né? Bem normal, né? Eu não tava nem... Juro pra vocês, eu não tava nem esperando pegar um escorpião. É porque basicamente eu tinha mesmo aqui e acabei que usou. Acabei que eu fiquei usando. Tem algum bicho aqui que vai mexer o saco? Não, então... Fiquem suaves aí que eu vou olhar aqui. Na hora eu passo aqui e dou uma olhada, mano. Vai aqui, né? Não. Não tive a sorte. Você, tiozão, você tá pra passar de nível? Vamos resolver esse negócio então, peraí. Estamina 200. 174 de ataque. É razoável você. Não é ruim não. Só me dá carne podre aí. Não, não dá. A gente pode até deixar a carne com ele, né? Porque vai apodrecer de qualquer jeito. Depois a gente pega. Ele embaixo da água eu acho que não vai não, né? Ele é a parte mais... Uma área mais seca, não é? Mais árida. Também que a gente tem a nossa águia aqui pra carregar ele. Depois eu vou transportar ele de novo pra mesma área que eu tirei ele. Eu vou tentar fazer uma base lá, cara. Pra ficar melhor. Que tá bem... Sabe? Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá bem complicado essa parte aqui. Eu tava fazendo a cerca. Eu tava tentando montar um negócio melhor, sabe? Dar uma arrumada. Eu queria... Eu vou tentar, na verdade, englobar essa área toda aqui. Sei lá. Porque se desse pra tampar a água, essa parte aqui, essa água aqui... Nossa, ia ficar muito bom. Sabe? Ficar muito bom mesmo, cara. Ia ficar muito demais. Só que... Caramba. E eu acho que não dá, né? Então fica meio complicado. E aí daria pra gente colocar bastante coisa, enfim. Aí daria pra colocar os dinossauros tranquilo. É Puma alguma coisa. Pera aí. Puma no Scorpius, alguma coisa assim. Pera aí. Vamos ver se eu encontro aqui. O Raptor já era, né? Preciso pegar um outro Raptor. Eu tinha visto um Raptor Alpha ali. Quase peguei. Aqui, achei. É couro? Ah, tranquilo. O couro é básico, cara. O couro é básico. Eu tenho sempre muito couro. Aqui não tem, né? Não tá aqui. É, tem ali um pouco, mas vou pegar aqui logo. Vou depósito. Bastante aqui. 200. Nem sei quanto que eu preciso de couro. Deixa eu ver. Precisa de... Ah, cadê? A cela. Aqui. Precisa de fibra agora. Ah, já tem tudo. Precisa de fibra só. Fibra, cara. É o seguinte. A gente vem aqui e pega. Sem frescura, sem nada. Lembrando, cara. Pra você que é novo no canal e tá assistindo pela primeira vez o vídeo. Assiste os outros vídeos do Archi que a gente já tem gravado aí. Dá uma olhada neles e vê se você curte também. Tá? Se curtiu esse, deixa aquele like nesse vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aí. Deixa... Aciona aquele sininho de notificações. Fica aqui embaixo do vídeo. Do lado do inscreva-se, tá? Ou do inscrito, né? Pra você ficar por dentro de tudo. Pra você ser notificado, né? De que tem vídeos novos, enfim. Cara, tá meio complicado esse guia. Quantos? Cinquenta e cinco. De mais. Mais, 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 mais. Vinte e nove. É bem básico domar um escorpião, né, cara? Sem muita dificuldade. Não tive muita crise não. Vocês viram, né? Peguei ele rapidinho aí porque ele tá no nível bem baixo. Então foi bem fácil mesmo. Acho que de fibra já tá bom. Já dá pra fazer a cela, não dá? Dá. Beleza. Vamos lá colocar nele. Ah, meu querido. Fez? Ainda não. Pronto. Deixa eu fazer um teste aqui. Nunca andei de escorpião, cara. E aí, pequeno. Literalmente pequeno. Aí, agora ficou melhor. Vou tentar a sua estamina. Caraca, que zoado. Ah, ele tá pesadão, ele tá pesadão. Por isso que ele não tá correndo. Ele tá bem pesado. Nossa, mano, que... Cara, que estranho, mano. É muito estranho andar disso, cara. Nossa senhora. Cara, dá até aflição. Olha aí. Mano. Que brisa, cara. Olha isso aqui. Olha isso. Oxi. Nossa, que... Não tem um lençol freático aqui embaixo? Ah, cara, da hora. Diferente, né, cara? Mudar um pouco. Só precisa ficar um pouquinho mais forte, meu querido. Você tá bem fraco, tá? E aí, depois eu vou te levar de novo pro mesmo lugar. Enfim, a gente modificou aqui e tal. Melhoramos algumas coisas. Já tem um outro ser. Um outro colega aí novo. Só que ele tá pra lá. Coloquei a cela no Brontossauro, ele tá ali, ó. Tá vendo que tá ruim essa parte aqui? Cara, eu preciso achar um lugar novo, um lugar diferente pra pôr. Pra fazer outra casa, cara. Porque olha isso. Ele nem chega mais pra lá. É o megalodonte, meu queridinho. Pegamos o megalodontezinho, ó. Vou mudar aqui. Peraí que tem. Aumentar a estamina. Eu tô aumentando basicamente a estamina dele. Sempre quando eu pego ele, eu tô aumentando a estamina. É uma coisa que eu tô precisando no momento. Aqui a gente pega, né? Porque vocês já viram que tem um cara ali que gosta de comer esse daqui. Ó, tá vendo? É que aqui é muito raso, mano. Fica difícil. Eu deixo normalmente ele aqui no cantinho mesmo. Megalodonte. Vamos, garotão. Por isso aí, nada? Nada que vamos procurar a lompa que eu quero. Tem todos aí e tal. Ó, se tiver, se alguém souber como... Se tem como tampar essa água. Sabe, tipo, fazer um... Uma... Uma... Sei lá, cara. Um bagulho por cima. Entende? Pra que seja fácil, tá? Porque se... Eu até pensei em colocar, sabe? Tipo, fazer... É... Bases, né? E colocar aqueles... É... Como fala? Aqueles pilares pra segurar. Só que ia dar muito trabalho. Meu Deus do céu. A cada dois... É... Dois... Duas bases, né? Eu preciso de um pilar. Nossa, mano. Pra tampar isso tudo e tudo e demorar um ano. Um raio de... Tempo. Demorar muito tempo. Aí fica difícil. Aí fica maçante. Fica chato. Pra lá ou pra cá? Cara, não é pra cá. É pra lá. Eu preciso da praia. A... A longa, né? Ela fica normalmente na praia. Cara, pra que eu quero ela? Como eu falei no início do vídeo. Eu preciso dela porque... Eu estou precisando de... É... Pérolas síricas, tá? Porque pra ficar esperando a... Doninha ali, a... O castor pegar a pérola... Fica muito complicado. Entendeu? E você ia... Tem... As vezes você consegue até ir no fundo do mar. E tem pedras. Aquelas pedras que tem tipo um reluzente, sabe? Tem uns brilhinhos assim, sei lá. E elas tem a tal da pérola sílica, cara. Só que da mesma forma, ainda assim fica meio complicado. Tá? Porque eu busquei, busquei, busquei e não achei. Então eu achei uma outra forma que seria... Achar essa lontra, tá? É meio complicado de tomar ela. Tá? É meio difícil achar ela também. Normalmente no mapa tem poucas. Eu achei uma e acabei matando ela porque eu não sabia nem domesticar ela. Porque não dá pra você atorduar ela com flash e qualquer outra coisa. Você tem que ir... Basicamente você tem que ir na mansidão, entendeu? Tem que ir lá, dar comida, pá e... Fazer os negocinhos lá. Depois você dá pra utilizar ela pra ela pegar os itens pra você, entendeu? Ela farma pérola, então é muito interessante. É difícil, é, cara. Mas é interessante. Então a gente vai tentar pegar ela agora, vamos ver. Se a gente encontra uma, né, pelo menos. Normalmente ela fica por essas praias aqui. Eu tô aqui na região dos pântanos contorcidos. No início, tá? Não é aqui, basicamente. Não é aqui. Ela tá mais ali pras águas mais claras. Tem bastante peixe. Eu tenho até uma noção de onde ela está normalmente. Normalmente, essas lontras, elas ficam pra cá, ó. Na minha frente. Aqui. Nesse lago, sabe? Tem bastante peixe. Mas fica mais pra cá, ó. Se tiver, né? Teve uma que eu... A uma que eu vi, ela tava aqui, eu acho. Não sei se foi aqui, 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 exatamente. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não foi aqui. Não foi aqui, não. Foi mais pra frente. Acho que foi pra cá, ó. É, foi pra cá. Uma eu achei aqui. Eu tinha achado... Eu vi ela por cima da água aqui. Só que é muito difícil achar esses bichos. Eles são pequenininhos, né? Então, fica complicado mesmo. Você tá... Como, minha querida? Deixa eu ver aqui. Passivo, não. Ataca meu alvo por enquanto. Aqui ela eu não vou poder atacar mesmo. Se eu atacar, ela morre. Não dá pra pegar ela com flecha, como eu falei no início. Não dá pra pegar ela com flecha, tá? Tem que ser no peixe mesmo. Só que primeiro eu preciso achar uma. Essa é a parte mais difícil. Uma das, né? Porque domesticar também não é fácil, não. Cara, essa área aqui que a gente tá é a área que tem mais chance de ter essa... Essa tiazinha. Minha querida, vem cá. Onde você está? Sabe que tem ou não tem? Aqui. Aqui, pelo que eu vi, não tem nada. Saquinha, mano. Nada, nada, nada. Cara, eu juro pra vocês, mano. Aqui é a área mais fácil de ter, cara. Se não tem aqui, não lascou. Usava dela pra dropar item, mano. E aí? Farmar, né? Dropar, farmar. Ah, mano. Mas também os caras tão... Tão respawnando assim do nada, mano. Justi. Sério mesmo, mano? Aqui tem ninguém. Tem outro, nenhuma outra. Aqui é a área que tem mais chance de achar e não tem. Vê se vocês separam, hein? Vê se vocês acham. Mano. Não fica a minha vida assim, não. Já tá difícil, já. Pra achar, fazer os negócios aqui. Fica... Clicando. Não. Também não. Uma cobra vindo aí. Também não. Os bichinhos chatos. E a cobra vem seguir quem? Mano. Sai de mim. Tá achando ser quem o passarinho. Cobra, quer dizer. Ah, mano. Que zoado. Não tem. Pra lá não vai ter, tipo. Não é verdade, meu querido. Esse bicho aqui gosta normalmente de ficar onde tem bastante peixe. Ela é um dos lugares que tem mais. Ai, que susto. Aqui já virou pântano. Aqui já virou pântano. Tá bom. Tá bom. Eu preciso que eu me seguir. Fica aí, minha querida. Não segue, não. Tô à busca de uma... Lontra. Isso aqui é o quê, Chulo? Estar aqui. Então, o nível pra chegar... Pra pegar um bicho desse é muito complicado. Atum? Salmão dentes de sábio, o que é isso? Oxi, eu tô sangrando. Um monte de peixe querendo matar. Calacanthro. Calacanthro. Meu querido, se move. Acá não tem nada. Isso, vem. Também não tem. Também não tem. Tô cansado. Não tem nada. É o que acontece? E é mais fácil do que. Não tem nada. 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 Eu falo aí. E aí 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 Deixa ele lá, seja feliz Já feliz, seu caramba Bichinho chato Sabe que aqui teria? Mano, é muito difícil achar esse bicho Sério mesmo Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui Eu tava tentando achar esse ser Maravilhoso, mas eu não acho Tá muito difícil, cara Eu não consigo Ah, de novo? Sai daqui Ah, vai procurar Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui Eu agradeço a audiência de quem assistiu Fiquem com Deus, um abraço, obrigado, valeu Nós, tchau